Boa tarde, meu povo! Boa tarde! Meu, o que tá fazendo aí? Não, não, não! É rir pra não chorar! E vamos trabalhar! Chorar adianta, não adianta, então vamos rir, meu povo! Vamos brincar, né? Vamos fazer brincadeira, palhaçada aí, ó, mas vamos rir, né? Chorar não adianta, então vamos rir! Ei, sorria que eu estou te filmando! E vamos lá, meu povo! Chorar adianta, tui? Não adianta, né? Não, né? Então vamos rir! Cadê o sorriso? Vamos sorrir! Chorar não adianta, vamos rir! Trabalhar! Vocês devem achar que eu sou uma palhaça, né? Mas eu sou! O que foi, meu mãe? Caiu alguma coisa e era no meu olho! Caiu no teu olho? Meu Deus do céu! Vem cá que eu vou dar um beijo, então! A vó dá beijo, beijo, beijo! Já saiu? Ah, tá, já saiu, já saiu! Então dá tchau pro pessoal, dá tchau! Tchau, pessoal! Saiu! Tá bom, então diz tchau! Tchau! Diz, eu vou ajudar minha avó a trabalhar! Eu vou ajudar minha avó a trabalhar! Aí, ó, ó pessoal, ó! E tu, vem cá, volta aqui! Tu vai ajudar também? Não? Preguiçoso! Tchau! 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 Tchau!